Senhor, eu quero na Tua vontade de estar, pois meus caminhos estão em Tuas mãos. A minha escolha já fiz e esta foi o Teu querer. Por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Compre em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela, mas do Teu amor. Pois tudo que cumpriu em mim, a minha eleição confirmou. Sou um filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade perfeita em meu ser. Manifesta a Tua vontade perfeita em meu ser. Horroitzme da Tua vontade perfeita em meu ser. Obrigado.